O aniversário da UERGS, que está completando 10 anos, foi duplamente comemorado na Assembleia Legislativa. Primeiro com um grande expediente da deputada Marisa Fórmulo, e depois com uma aula magna proferida pelo governador Tarso Genro. Enquanto Marisa defendeu a reestruturação da universidade, adequando-a ao novo cenário da ensino superior deflagrado no governo Lula, o governador adiantou que planeja aumentar em 30% o orçamento da UERGS, classificando a instituição como a joia da coroa. Deputada, 10 anos de UERGS, quais são os desafios para o próximo período para reestruturar a nossa Universidade Estadual do Rio Grande do Sul? Nós precisamos fazer um novo mapeamento das necessidades de ensino superior regionalizadas, porque depois que criamos a UERGS, o governo federal expandiu muito a criação dos institutos federais. E com isso, nós temos regiões se sobrepondo em possibilidades institucionais. Nós temos que concentrar, não temos recurso para grandes expansões, primeiro. Segundo, portanto, replanejar institucionalmente a relação entre FETS e UERGS e novas universidades federais que foram criadas no Rio Grande do Sul durante o período do governo Lula. O segundo passo importante é integrar os pesquisadores e os órgãos de pesquisa do governo do Estado. Não podemos nos dar o luxo de trabalhar isoladamente como tem sido. E esse eu acho o segundo grande desafio, fazer uma política de integração entre os órgãos de Estado para a produção de pesquisa. A nossa Universidade Estadual tem que apoiar a luta dos indígenas, dos quilombos e fazer capacitações diferenciadas aos grupos étnicos, porque é preciso para garantir direitos dos diferentes que se tratem com diferença os que tiveram historicamente redução de direitos. E a nossa Universidade Estadual surgiu para fazer essa diferença política num projeto de sociedade. Servir com produção de conhecimento àqueles setores da sociedade, historicamente excluídos do direito à ciência, à tecnologia, à inclusão pelo sistema produtivo local, pelas cadeias produtivas locais, mas é um conhecimento humanizador. Não simplesmente um conhecimento que fortaleça o mercado como o sistema capitalista hoje vigente. Ela tem um papel crítico, inclusive no modelo de desenvolvimento.